Tô só no filme Não, não Porra, tanto esforço a gente perde por causa de uma bobagem, né? Gente, pelo amor de Deus Vou tomar uma água Vamos tentar mais uma vez aqui, né? A gente joga um jogo mais normalzinho, né? Já tomei susto dentro desse avião Já tomei susto fora Nada irá me assustar Não sei por que alguém botou isso aqui, né? Vai ser pra algum idiota ir pra lá Quem tá indo sou eu Acontece, né, gente? Acontece Aí, de novo Falar um pouco mais alto ele já Eu vou seguir pra lugar nenhum aqui Vou seguir nessa direção, nem lá nem cá Nada irá me assustar Todo filme bom, alguém tem que achar uma família Melhor a gente Tá num documentário sobre a vida na floresta Sessão Discovery Channel Neste sábado, 10 da noite Floresta Floresta de Pinheiros A gente precisa de uma lanterna Vida das árvores em uma floresta Assim que eu puder pegar uma lanterna Vocês vão conseguir enxergar mais, gente Porque eu realmente... Ah, agora sim Vamos caçar Estamos caçando vagalumes Na floresta à noite Os vagalumes saem para se alimentar O vagalume macho deixa a casa com a vagalume feita Então eles vêm para o mato para buscar sementes que estão na ponta dos galhos Nessa região também é muito comum ser atacado por abelhas africanas de mau humor E essas abelhas Elas picam Você também tem que levar inseticida Se passa um pouco de inseticida no corpo Para evitar contato com animais peçonhentos Embaixo nós vemos um tipo de pinha Estapinha tem espinhos, né? Que são venenosos Fazem a luz da lanterna piscar Assim, nessa região aqui Ela é muito conhecida por pica-pau da cabeça amarela Um pica-pau super saiadinho Que vem aqui bicar o mato no meio da meia-noite Agora já são três da manhã A família sai em revoada Porque está chegando a primavera Aí a gente vê ali, ó Piscou o vagalume ali na frente O vagalume do papo amarelo se alimenta de peixes A gente vai em direção a ele ali É uma colmeia de vagalume Bem que eu estava desconfiado Colmeia de vagalumes É uma colmeia muito antiga Os vagalumes que estão correndo em rodinhas lá dentro Que fazem toda essa luz aqui aparecer Agora já são quatro e meia da manhã Precisamos tomar cuidado com os tigres de bengala Que estão tentando dormir Porque ele já tem muita idade Uma filha de uma puta Ela vem e caga na nossa cabeça Isso a gente tem que se proteger Ah, o Pinheiro nunca se perde porque ele tem um mapinho Lá, tem mais alguém jogando o jogo A árvore A árvore com uma lanterna Opa, estou vendo alguma coisa ali na direita Esses são sinais da natureza Que nos instigam a lugares bons Tem RGB Cara, árvore com RGB é uma maravilha Marvore gamer, né? A gente tem uma cabine de ônibus Só a gente ficar aqui durante algum tempo Vai passar um ônibus E tudo certo É, Jorginho, você não sabe Eu estou aqui investigando esse documentário Cuidado aqui nessa floresta Ouvimos aí os sons dos índios Fazendo a sua reza E a gente tem um jarro Para quem quiser tomar água, né? Tranquilo, foi um rinoceronte Espirrou e eu me ferrei de novo Falei um pouco mais alto Que merda Vocês curtiram o meu documentário? Ah, eu não sei De repente deve ter uns dinossauros aqui em algum lugar Mas a gente não achou ainda Eu estou arrumando o microfone, cara Eu estou arrumando o microfone Em por cento Ah, olha lá Aí nem pega, ó Aí nem pega Alô? Oi? Ai? Ah! Acho que... Agora eu vou fazer um documentário Sobre a queda de um avião Sessão Discovery Channel Estamos aqui numa floresta Onde um avião caiu recentemente Mais ou menos 30 anos Nós vamos achando alguns pedaços deste avião Temos aqui uma turbina do motor esquerdo ou direito do avião Sabemos aqui porque não tem o L ou R marcado 10 papéis por todos os lados Eu tenho que falar virado para cima Senão o microfone vai achar que eu estou brincando Nós temos uma parte das cadeiras Esse aqui era assento dos idosos Aqui nós achamos o avião Vocês podem ver o piloto Ele estacionou com certa destreza Mas infelizmente alguma coisa caiu no meio Quebrou o avião no meio Provavelmente foi uma árvore Um pedaço direito e esquerdo Ainda temos parte dos assentos Mas faz parte Os mecânicos aí vão chegar em breve Para poder fazer a reconstituição do avião Agora a gente vai chegando aqui Perto da cabeça do avião Chamado de cabine A caixa d'água No visto ninguém mais tem sede Eu me recuso a entrar aí Porque eu tomo um puta de um susto da outra vez Então infelizmente eu não vou entrar aí E agora pessoal Nós vamos ao mercado Ficou muito assustador aqui fora Bem tranquilos aqui Porque vocês estão na mão de um profissional Investigativo que sabe o que está fazendo O esquema agora é a gente entrar dentro do mercado Como deu toque de recolher A gente vai entrar Fazer compras no menor tempo possível E tudo que a gente pegar A gente pode levar para casa Bem tranquilos Não tem mais ninguém na região Aqui é a saída Tempo pausa em construção Ninguém pediu sua opinião Jorginho Tô brincando Jorginho Era tudo brincadeira Aqui acontecem coisas estranhas Não se preocupe O que nós temos aqui A lanterna é tão forte Tô brincando Gafanho Que esses preços são de deixar qualquer um Com os pés pelas cabeças Por isso que eles estão assim Aqui nós temos um punhadinho de cenoura E pino limão Que beleza minha senhora Olha lá 3 por 10 Banana 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 nanica Banana maçã Banana pera Banana beterraba Banana Batata Olha de novo Come a prova Este supermercado é completo Minha senhora Temos pães Temos rosquinhas Temos um frango Não pede reembolso O mercado tá fechando Ah não tem reembolso não Tem que me respeitar Jorginho Sou eu que mando aqui Eu sou o cara mais corajoso Olha lá Alguém quer um pedacinho de bife Que delícia Este meio Tadinho Eu morri Pelo amor de Deus Tá bem que eu tenho água pra beber Agora tá na hora Gafanho fez um ovo de camelo Com 89% de chance de ficar bom Para another viewer Eles podiam botar no quit Na hora que você aperta Sai do jogo Dá um berrão Assim É muito legal Não pra mim né Não pra mim Pra outras pessoas Tchau Tchau, tchau.